Tal qual Pedro respondeu Quando o Senhor lhe perguntou Pedro, tu me amas? Com voz audível respondeu Tu sabes, meu Senhor Te amo, Jesus Te amo Eu não posso me encarar Tenho mesmo é que falar Que te amo Te amo Te amo, Jesus Te amo Eu não posso me esquecer Pois sem ti não sei viver Jesus Pelo preço da redenção, Jesus Os meus pecados Te amo Eu não posso me encarar Tenho mesmo é que falar Que te amo Te amo Te amo, Jesus Te amo Eu não posso me esquecer Pois sem ti não sei viver Jesus Eu não posso me esquecer Jesus Te amo Eu não posso me encarar Tenho mesmo é que falar Que te amo Te amo, Jesus Eu não posso me encarar Te amo, Jesus Eu não posso me esquecer Pois sem ti não sei viver Jesus 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 Ele foi humilhado, oprimido e crucificado Mas não ficou assim Como veio ao matadouro, todo martírio foi topim Estando na sepultura, o seu corpo a repousar Esperando a ordem do pai, para sua destra acertar Ao iniciar o terceiro dia, a profecia se cumpriu Deus determinou a vitória, e o túmulo se abriu Desarmando as ciladas que o inimigo preparou A vitória é deste povo, e o diabo é perdedor É Jesus, o herdeiro de tudo É Jesus, o dominador É Jesus, a luz do mundo É Jesus, o mediador É Jesus, o resplendor da glória É Jesus, a nossa vitória Com todo poder e glória Venceu toda a dor Nas regiões da morte, Jesus ressuscitou Estando envolto em pedras, as dessas trevas clareou Vencendo a mortandade, das potestades triunfou Não resistiram sua força, quando a voz de Deus gladou Revolvendo a grande pedra, Jesus morto não ficou E os que esperavam, o fim desta geração O inimigo é derrotado, e o inferno passa a decepção É Jesus, o herdeiro de tudo É Jesus, o dominador É Jesus, a luz do mundo É Jesus, a luz do mundo É Jesus, o resplendor da glória É Jesus, a nossa vitória É Jesus, o herdeiro de tudo É Jesus, o dominador É Jesus, a luz do mundo É Jesus, o mediador É Jesus, o resplendor da glória É Jesus, a nossa vitória A nossa vitória Certa vez trouxeram aos pés de Jesus Uma mulher que adulterava Tentando encontrar um motivo Para tal mulher ser apedrejada Veja só como a causa mudou Aos pés do Senhor tudo se faz jus Perdoados são os teus pecados Pai, não pegues, mas quem falou foi Jesus Quando Jesus está no ambiente A tristeza tende sempre a saudar Os reprosos são purificados E os aleijados começam a andar O cego que não via vê O surdo logo começa a ouvir As expectativas se mudam Na presença sua O mal tem que sair Outro dia foi surpreendido Pelo homem aflito chamado Jairo Sua filha havia falecido Mas o príncipe da vida Ele o convidará Jesus cheio de compaixão Que satisfação Ele ali chegou E disse para a menina Levanta-te de imediato Ela se levantou Quando Jesus está no ambiente A tristeza tende sempre a saudar Os reprosos são purificados E os aleijados começam a andar O cego que não via vê O surdo logo começa a ouvir As expectativas se mudam Na presença sua O mal tem que sair Em nossos dias podemos ver Muitas pessoas na mesma situação É coxo, é cego, é surdo Não dando credo a nossa pregação Mas quando ouvindo a voz do Senhor Não há quem endureça o coração De repente tudo se faz novo Ele é glorioso O autor da salvação Quando Jesus está no ambiente A tristeza tende sempre a saudar Os reprosos são purificados E os aleijados começam a andar E o cego que não via vê O surdo logo começa a ouvir As expectativas se mudam Na presença sua O mal tem que sair As expectativas se mudam Na presença sua O mal tem que sair O mal tem que sair Quando se erra Talvez pensou Já gastei tudo o que tinha E não tive solução Mas ouvi falar De um homem Chamado Jesus E se somente em suas vestes tocar Sentirei sua luz Toquei em Jesus Toquei em Jesus E senti o meu mal ter seu fim Mesmo a multidão Mesmo a multidão Me apertando Toquei e consegui Tirou-me de um charco de lodo E a paz me deu E além da cura de meu corpo Quem sabe até pensado assim Também fez-me Filha de Deus Vemos o exemplo da mulher Do fluxo de sangue Em meio a multidão Talvez pensou Já gastei Tudo o que tinha E não tive solução E não tive solução Mas ouvi falar De um homem De uma do Jesus E se somente em suas vestes tocar Sentirei sua luz Sentirei sua luz Toquei em Jesus Toquei em Jesus E senti o meu mal ter seu fim Mesmo a multidão Me apertando Toquei e consegui Toquei e consegui Tirou-me de um charco de lodo E a paz me deu E além da cura de meu corpo Quem sabe ela tenha pensado assim Também fez-me Filha de Deus Filha de Deus Filha de Deus Filha de Deus Eu preciso gentilmente conversar com Deus Explicar toda culpa que designo os meus E ouvir a sua voz a mim dizer Não temas meu filho, estou com você E se sofre chorar o teu pranto e a tua dor Eu estou contigo, seja onde for Se as decepções só te fazem sofrer Não temas meu filho, estou com você Eu preciso gentilmente ouvir Deus falar Caminhar dos lados a lado e as mãos segurar E ouvir a sua voz a mim dizer Não temas meu filho, estou com você E se sofre chorar o teu pranto e a tua dor Eu estou contigo, seja onde for Se as decepções só te fazem sofrer Não temas meu filho, estou com você Não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo E te sustento com a minha destra fiel Não temas filho meu E se sofre chorar o teu pranto e a tua dor Eu estou contigo, seja onde for Se as decepções só te fazem sofrer Não temas meu filho, estou com você Estou com você Se o sol não quiser dar mais a sua luz E as estrelas que a noite reluz Se apagarem Se o bosque não mais florescer E as nuvens brancas escurecer Deus conosco estará Para nos ajudar E faz seu corpo vencer Quando o corpo fraco e o esmaecer Deus fortalece com o seu grande poder E nos traz a mudança Paz e segurança Ainda há esperança Para defender os montes e a terra se avalar Trema os povos e mais vem uma seca Deus está conosco O todo poderoso Seu nome é Jeová Sua presença em nosso meio é real Deus corta laços e desfaz todo o mal E está neste lugar É só você confiar Ainda há esperança Se o choro a noite toda Torna intenso E o vento ao nosso favor Não vier soprar Pode a figueira não vir mais a brota E no deserto falta água para saciar Deus conosco está Para nos ajudar Ainda há esperança Para defender os montes e a terra se avalar Trema os povos e mares vem uma seca Deus está conosco O todo poderoso Seu nome é Jeová Sua presença em nosso meio é real Deus corta laços e desfaz todo o mal E está neste lugar É só você confiar Ainda há esperança E está neste lugar É só você confiar Ainda há esperança Deus está neste lugar Deus está neste lugar É só você confiar Ainda há esperança Ao sentir a dor dos pregos No impacto do forte martelo Era posto no pinaco da cruz O adjetivo e o verbo Minha carta era mal escrita Sem parapsos, sem ponto e sem vírgulas Sem sentido de interpretação Da eterna vida Era pra mim a dor que passou Era pra mim a cruz que levou Sua morte trouxe minha vida Minha carta está bem escrita Pelo fiel autor Está em mim a graça do Senhor Está em mim a graça do Senhor Está em nós as frases de amor Nomeando o poder Das palavras de um ser Que morreu Que morreu e ressuscitou Era forte a dor dos espinhos Mas as frases deixou o caminho Completando o sentido das cartas Quando ele estava sozinho Ensinando o sentido da vida Me mostrando no fim a saída E o verbo E o verbo derrubou as barreiras Da triste ilícita Era pra mim a dor que passou Era pra mim a cruz que levou Sua morte trouxe minha vida Sua morte trouxe minha vida Minha carta está bem escrita Pelo fiel autor Está em mim a graça do Senhor Está em mim a graça Está em nós as frases de amor Nomeando o poder Das palavras de um ser Que morreu e ressuscitou Nomeando o poder Das palavras de um ser Que morreu e ressuscitou Grande Deus de Poder Para Deus agir Não é preciso de computador Enfermeira auxiliando o trabalho Remédio aliviando a dor Seu diagnóstico É certo e eficaz Ele é tremendo O príncipe da paz O advogado Senhor da solução Defensor da sua Causa meu irmão Grande Deus de Poder Grande Deus de Poder Quando Ele age tudo acontece O mal desaparece com o seu poder Grande Deus de Poder Grande Deus de Poder Quando Ele age tudo acontece O mal desaparece com o seu poder Em águas de Jordão Faz curar a lebra Sem canhões de fogo Faz vencer a guerra Em saliva Ele faz Ludo para o cego enxergar E com a sua voz Faz a terra se abalar E se aporte o vento E aumenta as ondas Ele estende as mãos Faz o mar e o vento E o vento se acalma Grande Deus de Poder Grande Deus de Poder Quando Ele age tudo acontece O mal desaparece com o seu poder Grande Deus de Poder Grande Deus de Poder Quando Ele age tudo acontece O mal desaparece com o seu poder Quando Elias orou, o fogo desceu Quando Sansão lutou, venceu os filhos teus Quando Bojózua esteve a lutar, fez o sol deter e a lua parar Quando em Jericó usou a Eliseu As águas da cidade não prestavam pra beber Ele com a poção de sal, tocou no banancial E fez as águas da cidade saudáveis ser Grande Deus de poder, grande Deus de poder Quando Elias e tudo acontece, o mal desaparece com o seu poder Grande Deus de poder, grande Deus de poder Quando Elias e tudo acontece, o mal desaparece com o seu poder Grande Deus de poder, grande Deus de poder Quando Elias e tudo acontece, o mal desaparece com o seu poder Grande Deus de poder, grande Deus de poder Quando ele agir tudo acontece o mal desaparece com o seu poder Quantas vezes fico a imaginar O que vem sem esperar Nas entranhas o fazer O bem que mais quero fazer não faço E em meio ao embaraço Jesus vem para me refazer E quando oro Deus que no seu trono está Quando imploro Ele vem me ajudar Me fala e me ensina Ou sua voz divina Não vou te deixar Ser um derrotado não está em meu querer Mas quando estou fraco Jesus vem me refazer E quando o homem velho em mim quer atuar Deus o abate e faz calar Pois o poder é despertício Quando Deus fala eu obedeço ao meu Senhor Eu sou com Ele o vencedor Pois não desamparo o crente A sua glória está em todo lugar A sua glória está em todo lugar Ao carente ajudar Quando forças já não sentem O seu Espírito Santo a renovar E o velho homem faz calar E o velho homem faz calar A todo momento E se não sentes forças para caminhar A Deus meu irmão deve sempre exaltar E sentirás A operação do Senhor E sempre serás O vencedor Ser um derrotado não está em meu querer Mas quando estou fraco Jesus vem me refazer E quando o homem velho em mim quer atuar Deus o abate e faz calar Pois o poder é Deus despertício Quando Deus fala eu obedeço ao meu Senhor Eu sou com Ele o vencedor Pois não desamparo o crente Pois não desamparo o crente Sim O impossível não pareceu a Abraão Da benção no abrimão, pois em Deus esperava O impossível não pareceu a Jacó Quando em um arrebolo com um anjo lutava Quando então a lá se proceder Até a benção ter o anjo ele não solta a mão Tudo é possível simplesmente ao que crer O Deus da glória manifesta o seu poder Mas o impossível possível, o invisível visível Para o seu povo vencer O impossível, o impossível Senhor não ouve O impossível é Deus, vou se sonegar O favor a quem pede quando está a orar O impossível, o impossível Senhor não resolveu O impossível é Deus não responder A oração de um cristão, pois Ele é tudo bem O impossível, o impossível não pareceu a Moisés Liberta o povo que o faraó dominava Quando chegando em nome de nosso Deus Libertou o povo hebreu enviando dez pragas O impossível não pareceu a Josué Derrubar a muralha que a Jericó fechava Para ele o impossível não havia Odearam a cidade até o sétimo dia Com instrumento e adoração A muralha caiu ao chão E o impossível já não existia O impossível, o impossível O Senhor não opera O impossível é Deus por se sonegar Um favor a quem pede quando está a orar O impossível, o impossível o Senhor não resolveu O impossível é Deus não responder Oração de cristão, pois ele tudo vê O impossível é Deus por se sonegar O favor a quem pede quando está a orar O impossível, o impossível o Senhor não resolveu O impossível é Deus por se sonegar O impossível é Deus por se sonegar Deus não responder Oração de cristão, pois ele tudo vê Oh, oh, oh Não há carro nem cavaleiros Não há guerra nem guerreiros Quando pensas em vencer só Não há gruta nem capitão Soldados nem batalhão Quando o inimigo está ao de redor Se o Senhor não guardar Em vão vigiarás Se por nós não lutar Nada poderemos fazer Quando o do céu mandar Enviar anjos para guerrear E em Deus posso todas as coisas Vencer Deus vai contigo Vencendo o inimigo Derrubando fronteiras Deus vai na frente Se chorando ou contente De toda maneira Não pode mentir Deixa Deus reagir Não pode falhar O Senhor contigo sempre estará Não tem mais vida Não tem mais vida O Senhor tem solução De tudo enfim Deus vai contigo Deus vai contigo Vencendo o inimigo Derrubando fronteiras Deus vai contigo Deus vai na frente Se chorando ou contente De toda maneira Não pode mentir Não pode mentir Deixa Deus reagir Não pode falhar O Senhor contigo sempre estará Não tem mais irmão O Senhor tem solução De tudo enfim Solução, solução, solução em Deus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Passou-se a lã com a sua negromancia Com suas fábulas foi subterrado Está morto na sepultura surda e fria Vestejos não tenho visto pelos ancestrais Na turba fria ainda permanece Seus dias perecem, não existem mais Creio em Jesus, meu eterno Senhor Com vestígio verdadeiro na cruz provou Quebrou as cadeias, venceu a morte Hoje permanece este é verdadeiro Pois ressuscitou Se foi o Buda com seus três livros sem nenhum valor Não crendo na verdade, seu corpo no túmulo Em morte ficou Suas escritas passaram-se com ele E sua história o vento levou Passou-se Malamé neste grande torrão E junto com ele passaram-se os capítulos Que estavam escritos no livro Corão Suas pegadas foram se apagadas No caminho da vida posso caminhar Seguindo suas pisaduras até no céu chegar Vestejos não tenho visto pelos ancestrais Na turba fria ainda permanece Seus dias perecem, não existem mais Creio em Jesus, meu eterno Senhor Com vestígio verdadeiro na cruz provou Quebrou as cadeias, venceu a morte Hoje permanece este é verdadeiro Pois ressuscitou Nem um rebanho Uma um feliz está faltando Esta é você, irmão Em uma casa Uma dracma se perdeu Mas um alguém procura Você Na casa de meu pai Falta um membro da família Quando voltará pra Deus Uma pedra da rosa se ausentou E a flor ferida ficou Com a sua falta No jardim de Deus A videira é guardada com cuidado Mas o ramo está quebrado Precisas retornar O vai sadias do ramo produzirá Meu irmão tens que voltar Ocupa o teu lugar Volta Volta Teu pai amado Te espera pra salvar Saíste do redio Foste para outro lugar Volta a videira Porque o ramo caído Foste furtos não produzirão Volta O mundo cruel De nada Te ensinou Volta a paz Afogaste em desamor Mas teu pai te espera Volta aos braços do Senhor Na igreja Na igreja tem um lugar vazio Falta você irmão No coral Um componente está ausente A regente te espera Volta pra Deus Na ceia do Senhor Mais um membro está faltando Não estás mais memoriando Nesta doce comunhão No jardim de Deus A videira é guardada Com cuidado Mas o ramo está quebrado Precisas retornar O vai sadias do ramo produzirá Meu irmão tens que voltar Ocupa o teu lugar Volta Volta Teu pai amado Te espera pra salvar Saíste do redio Foste para outro lugar Volta a videira Porque o ramo caído Furtos não produzirão Volta O mundo cruel De nada Te ensinou Roubou Tua paz Afogaste Em desamor Mas teu pai Te espera Volta Os braços Do Senhor Tenho seguido meus planos Envolvidos Envolvido em ganos Envolvido em ganos Errei o alvo Senhor Quantas vezes tenho mal dado Em frente ao teus planos Passado Choro em dor Quando cheguei no final Vi que não era real O que planejei E nisto eu tenho sofrido Até decidido Até decidir o recrame de ti Quero aprender a ouvir a tua voz E cantar E cantar Sei que maior que meus erros É o teu perdão Exigo em perdoar O que afeto Me arrependo Em melhor tudo Estou vendo Que não sei viver Esse é o teu amor Fortalece meu ser Quero saber Amar a ti Senhor Quando cheguei no final Vi que não era normal O que planejei E quando pensei em te louvar Diante do altar Fiz reclamação O que restou do meu louvor Foram minhas lágrimas Lágrimas de aflição Quero aprender a ouvir a tua voz E cantar Sei que maior que meus erros É o teu perdão Exigo em perdoar O que afeto Me arrependo Em melhor tudo Estou vendo Que não sei viver Esse é o teu amor Fortalece meu ser Quero saber Amar a ti Senhor Amar a ti Senhor O que o seguia Muitos foram curados Mas na crucificação Os abandonaram A mesma que viam Quantos milagres operou Mas no julgamento real O que se ficaram Vi suas vestes rasgadas Quando em sorte lançada Despira o meu Senhor Vi seu rosto desfigurado E o corpo rasgado Quando a lança furou Viu o sangue que jogava Na paz se manchada Pelo forte calor Ouvi o grito Está consumado Como foi dobrado Quando o nosso respirou A multidão que o seguia Muitos foram curados Muitos foram curados Muitos foram curados Mas na crucificação Os abandonaram A mesma que viram Quantos milagres operou Mas no julgamento real Mas no julgamento real O crucificar Vi aquele homem na cruz Pendurar no seu corpo Machucado de dores por mim Vi cicatrizes saradas Pelo homem marcada Pelo homem marcada Na crucificação Vejo os homens vivendo Enquanto Cristo estava morrendo Transmitindo o perdão Vi o sepulcro se abrindo E Cristo ressurgindo Para a bela senhora Para a bela senhora Eu dizia Muitos amantes Muitos amantes Muito em breve se verá O evento que vai se dar neste mundo assolador As trombetas vão tocar e nas nuvens assim verá O inesperado dia, dia do Senhor Todos os salvos vão subir, deixando este mundo aqui Desta terra vão sair Quem não creu aqui foi deixado E quem creu foi transladado para morar no povo É chegada a hora e não se demora O Filho de Deus Nos quatro cantos do mundo Com poder e grande estrondo Chamará os céus Do leste, do sul, do oeste E também do norte Povo preparado Com viagem pronta E também passaportes Tudo pago por Jesus Provando na cruz Vencendo a morte Os que ficarem vão sofrer Porque não quiseram crer No que estava escrito Todos se lamentarão E com os olhos assim verão O fato verídico que foi ocorrido Fome, peste, peste e terremotos Os dias serão remotos Dias que foram preditos O dano de quem não creu No amado Filho de Deus Serão dominados Pelo anticristo É chegada a hora e não se demora O Filho de Deus Dos quatro cantos do mundo Com poder e grande estrondo Chamará os céus Do leste, do sul, do oeste E também do norte Povo preparado Com viagem pronta E também passaportes Tudo pago por Jesus Provando na cruz Vencendo a morte Tudo pago por Jesus Provando na cruz Vencendo a morte No amado Filho de Deus Filho, por que estás chorando? Tu adoraste Estou herdeiro de meu filho Cidadão do céu Neste mundo aqui Amado Lamentas por faltar Em tua casa o pão És perseguido Pensaste muitas vezes Até desistir Não pás-me, filho Tenho visto Tua lamentação Quando clamas Escuto E no momento certo Respondo tua oração Clama-me Esponete Coisas grandes que não sabes O que pedes será dado Sou teu pai És meu filho Tens a chave O povo de Israel Estava em cativo Por setenta anos Sofrendo amargura O próprio de louxura De sabor de fé Mais um filho Clamou Em jejum Se o melhor Lhe respondi Do céu Sou o mesmo senhor Tua vitória chegou Como fiz Como fiz A Daniel Clama-me Esponete Coisas grandes Que não sabes O que pedes será dado Sou teu pai És meu filho Tens a chave Clama-me Clama-me Esponete Coisas grandes Que não sabes O que pedes será dado Sou teu pai És meu filho Tens a chave Quanto disciplina Quanto disciplina Quanto disciplina Todos estavam viajando Ao seu encontro Vinha um forte temporal E em seu barco Quase perecendo Todavia Jesus Cristo Estava lá E gritavam Senhor Socorre-nos Se não vamos Neste mar Perecer Jesus olhando Levantou a sua mão Controlou a inundação E agitação parou Controlou a inundação E agitação parou Minha vida Minha força Minha proteção Neste mundo tão cruel Segura minha mão Minha obra desta liga Tem poder a tuas mãos És tu, Senhor, quem domina Esta embarcação És tu, Senhor, quem domina Esta embarcação Na minha vida Tem me protegido No matão revolto Segura minha mão No despinhadeiro Indo a desmoronar Meu barco Ao longe Na ilha da morte Ficar Mas numa desta vida És minha proteção Minha âncora Desta liga De minha alma Salvação Não temerei O que me possa afetar És o dono És o dono dos ventos És o Senhor do mar És o Deus É luzente Vem meu barco iluminar Sobre as águas Tão bravias Vem minha alma Guardar És a âncora Protetora Não me deixe Naufragar Minha vida Minha força Minha proteção Este mundo Tão cruel Segura Minha mão Minha âncora Desta vida Tem poder A tuas mãos Só tu, Senhor, Quem domina Esta embarcação Só tu, Senhor, Quem domina Esta embarcação Só tu, Senhor, Quem domina Esta embarcação És o descontestão Esta embarcação Nen parto Ano Esta embarcação A CIDADE NO BRASIL